Pois não, Marcelo Bonholli, quando você chama a prioridade é sua, as informações. Exatamente, como o Madalena solicitou, nós estamos aqui na Praça do São Geraldo e confere o que ele disse. O mato aqui está extremamente alto e confere também o que o Ernesto disse. Em 2019 teve uma plenária do orçamento participativo e nessa plenária do orçamento participativo, entre três projetos ganhou a reforma da Praça do São Geraldo, com 61% dos votos. E o orçamento para esta praça já estava destinado, como é de praxe, do orçamento participativo e entraria no orçamento do município para 2020. Nós estamos em 2021 e o Jefferson mostra para vocês as condições da Praça do São Geraldo. Inclusive nós achamos uma situação aqui, viu Chico? Chico, nós achamos uma situação aqui, Chico, extremamente complicada. Se uma criança vier aqui, sei lá, com o pai, correr, dá uma olhadinha aqui, ó, o tamanho desse buraco que eles deixaram aqui, ó, do mesmo jeito que deixaram na Praça lá do Faveral, sabe? Estão instalando a iluminação, vem aqui, põe a caixa, faz o buraco, põe as luminárias, não liga nada e larga do jeito que está. E esse aqui, pelo que eu estou vendo aqui pelo mato, está aqui há muito tempo, por sinal, viu Chico? Nós já estamos em 2022, né Bonholli? E pelo que você trouxe de informação, a reforma, a revitalização da Praça de São Geraldo foi aprovada em orçamento participativo, foi uma escolha da população em 2019. 2020, 2021, estamos em 2022, e até agora a situação continua dessa forma que você está vendo aí nas imagens dos cinegrafistas Jefferson Cardoso. É aquela situação, Madalena. Não adianta ter decisões populares, que o orçamento participativo, eu concordo, que é uma alternativa importante, que dá a oportunidade de escolha por meio do voto, isso faz parte da democracia e tem que ser assim. Agora, não adianta decidir se não tem execução do que foi aprovado em votação ou decisão da maioria. Você está vendo as imagens aí, Marcelo até falou de uma criança brincar, correr. É claro, né Marcelo? É claro que criança a gente pode esperar qualquer coisa, inclusive tem criança que se diverte correndo, se escondendo dentro de um mato desse daí. Mas acredito que o pai que está atento não vai querer permitir, não vai permitir que a criança brinque num local como esse, né? E é perigoso esse lugar, inclusive, Chico. Exatamente por isso, pelo perigo. É, e teve uma árvore muito grande que caiu por ali também, ficaram os tocos, né, o Boioli? E também deixaram o buraco em volta. A gente já está vendo um desses tocos que ficam por aí. A praça está completamente abandonada, o calçamento está soltando pedras. É uma coisa triste, porque é uma praça muito bonita numa região extremamente central da cidade. Exatamente, Ernesto. E aqui a situação a gente nota, né, além de todo esse perigo, é que na verdade, né, na minha época eu vou te contar, o meu anjo da guarda era ninja. Na minha também. Porque o que eu aprontei, você não acredita, eu subi em árvore, caí de galho, olha, meu anjo da guarda era praticamente o rambo, né? Esse cenário seria o preferido. A gente percebe que se as crianças, se as crianças de antigamente encontrassem uma praça dessa, só que seria o melhor playground, né, da molecada. Mas esse buraco realmente é muito perigoso. E hoje em dia, né, as crianças, geração videogame aí, com certeza não darão tanta atenção a uma praça. Mas a gente percebe que realmente é perigoso. Com bastante galho, bastante farpa, bastante pedaço. É uma situação complicada pra uma praça de Araraquara, né? Agora, a realidade é uma só, né, então esse buraco não pode continuar aí. Eu sei que o pessoal vai dizer, olha, nós temos uma pandemia, todo recurso foi aplicado na pandemia, agora um buraco como esse não pode continuar aí, né? Então, eu acho que realmente alguma coisa tem que ser feita, porque não dá pra jogar tudo em cima da pandemia. Um buraco desse é um descuido muito grande, um acidente aí pode acontecer. Tá bom? Então é isso aí. Agora, volto a repetir que o prefeito tem que buscar uma alternativa, porque tá todo mundo fazendo essa alegação. Não tinha outra alternativa. Ou eu cuidava da pandemia, ou eu cuidava da cidade. Então não dá pra cuidar das duas coisas. Não tem dinheiro, não tem orçamento pra isso, né? Aí é a zeladoria. A gente tá cobrando aqui, não tá cobrando muita coisa. Aí é a zeladoria, por enquanto é a zeladoria. Execução da obra aprovada no orçamento participativo é outra história. Olha, o que a gente tá pedindo aí é limpeza pública, retirar esses matos daí. Dá pra esse buraco aí, não exige muitos recursos. Então, não dá pra ficar jogando tudo nas costas da pandemia, né, Madalena? Pelo menos eu não engulo. Respeito, se o senhor acha que tem que aceitar isso. Não, a realidade é essa, sim. Nós estamos falando de limpeza pública, Madalena. Isso aqui não é aquário, isso aqui é no Brasil inteiro. Madalena, mas é limpeza pública, tá pra esse buraco aí, precisa jogar nas costas da pandemia. O governo federal precisa começar a olhar os municípios de uma outra forma. Não vamos, não vamos pro governo federal. É, 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 o governo estadual, precisa olhar os municípios de outra forma. Sim. Tá faltando dinheiro. Então, a realidade é uma só. Estamos precisando, o cobertor é curto, tá certo ou não? Então, nós não podemos ficar fazendo viagens necessárias, gastando dinheiro lascado, né, com viagens pra lá e pra cá. O senhor tá desviando o foco do debate. O senhor tá desviando o foco do debate. O senhor tá desviando o foco do debate. O senhor tá passando o pano, viu, Madalena. O senhor tá passando o pano, viu, Madalena. O senhor tá passando o pano. Então, a realidade é exatamente essa. Não tenta, é, simplesmente jogar a situação no lado, porque a situação é grave como um todo, tá bom? A situação é muito séria, é muito grave. Nós vamos precisar rever tudo isso que está acontecendo no Brasil. Gastar menos e, logicamente, objetivar aí aquilo que realmente precisa. Com esse tipo de passa-pano, eu não concordo. Eu acho que a honra do orçamento participativo é uma coisa. Você só protege o outro lá em Brasília. Aqui você tá sempre cutucando, né? Não estou protegendo ninguém. Ah, tem dó, Chico. Eu só acho, Madalena. Ele precisa olhar os municípios, tá faltando dinheiro. Ao invés de ficar gastando tanto em viagem pra lá e pra cá. Não está faltando dinheiro, não, Madalena. Eu acabei de falar aqui... Tanto o governo federal como o governo estadual. Os municípios... Todos os estados... Não tiveram os recursos, precisaria do tempo da... Todos os estados... Do tempo da pandemia. Encerraram 2021 com superávit primário positivo, Madalena. Então, não está faltando dinheiro, como dizem, propagam por aí. Olha, não é superávit positivo, nada. Você tá percebendo que houve uma parada da economia e, de repente, esse superávit simplesmente é pra cobrir o furo que ficou lá atrás. Você entendeu? Negativo, Madalena. Então, agora começa a cobrir o que ficou lá atrás. Vai começar a ser coberto agora. Parece que você não sabe a matemática. Não, não é isso, Madalena. Todo esse... Ernesto explica pra ele aí que todo superávit agora vai começar a mostrar porque lá atrás a coisa caiu tudo. A pandemia acabou com a economia do país. Quer dizer, tudo aquilo que se faturava foi lá embaixo. Então, agora estamos recuperando. Quando volta a economia a funcionar, então dá aquele superávit agora. Com esse superávit, você vai precisar colocar as coisas em ordem. Por exemplo, essa praça aí, talvez tenha efeitos realmente da queda superávit. Não tinha dinheiro pra fazer muitas coisas. Isso é matemático, Chico. O Madalena tem razão numa coisa. Uma comparação mais justa seria sempre comparar a economia com antes da pandemia. Se você comparar dois anos dentro da pandemia, inclusive porque a pandemia flutua muito, a gente, por exemplo, estava absolutamente tranquilo em novembro e agora a gente ficou desesperado em janeiro. Então, fazer comparações dentro do período da pandemia é complicado. A gente tem que comparar como é que era antes, como que estava o nível da economia e como ela ficou agora. Superávit, Ernesto, você sabe que o superávit é a diferença entre as despesas e as receitas. Quando as receitas são maiores, superam as despesas. Então, o superávit, o que sobrou pra todos os estados, 124 bilhões. Então, não é bem assim como dizem. Mas, Marcelo Bonholli, obrigado pelas informações, as imagens do cinegrafista Jefferson Cardoso. Eu acho que pra fazer roçagem de mato e tapar buraco, não precisa ficar jogando nas costas da pandemia. E isso eu concordo com você. É isso que a gente tá pedindo aqui, a limpeza pública ali, ó. É roçar o mato com uma roçadeira boa aí, você consegue fazer essa limpeza nesse espaço.